Bom dia pessoal, esse vídeo é para mostrar como reformar essa cadeira que anteriormente era feita com couro, couro mesmo, a cadeira deve ter mais ou menos uns 40 anos na família, foi pego um pratinho, um piresinho, colocado gesso o gesso ainda estava molhado, aí pegou um grampinho antigo que era feito de ferro ainda com um preguinho ali soldado e foi feito o molde, como o gesso ainda estava molho era só apertar e o molde estava pronto na hora, aí foi utilizado um pires e em volta do pires, quantos moldes coube, um acabamento da cadeira antigo em ferro assim vai ficar finalmente um prego com chumbo, aí foi pego o chumbo derretido na latinha de leite ninho, derrama no moldezinho, como está derretido é só fixar o preguinho ali essa façanha aí é do meu irmão Gilberto e do nosso amigo Charles como também estão na quarentena fica inventando coisa por lá 10 segundos para fazer um preguinho novo só deve estar meio quente ali, está queimando o dedo deles ali o Gilberto está doidinho para queimar o dedo acabou a brincadeira, usado até a última gota de chumbo derretido aí foi colocado na na bancada coberta com papel e tinta spray preta acho que fizeram uma centena deles foi feita uma reguinha medida do distanciamento entre os pregos dois embaixo e outro em cima aí o distanciamento fica tudo igualzinho e aí está o resultado foi feito agora com curvinho não tem mais condição de fazer com couro uma tabuinha embaixo, uma tabuinha atrás e revestido com curvinho embaixo foi grampeado e está aí os preguinhos de chumbo tem gente que faz soldadinho de chumbo a gente faz preguinho aí a cadeira ficou igualzinho era antes onde tinha os pregos de ferro foram substituídos por prego de chumbo acho que vai durar mais uns 40 anos não sei se o curvinho vai durar tanto assim mas isso era de uma churrascaria antiga a dança significa que ela estava fazendo minha conta é o que eu chamo de chumbo é o que eu chamo de chumbo agora é o que eu chamo de chumbo é que eu chamo de chumbo